Uma das formas de personalizar o seu LegalOne é inserir a logomarca do seu escritório nos relatórios emitidos por todos os módulos. Para realizar essa alteração, acesse o módulo Opções e clique no submódulo Configurações. Dentro do grupo Configurações Gerais, clique no link Configurações de relatórios. Arraste o arquivo que deseja selecionar ou clique em Escolher o arquivo para encontrar em seu computador o arquivo da logomarca. Após carregar o arquivo da logomarca, clique em Salvar e Fechar.